Eu não vou perder por nada. Droga! Por que minha mãe é tão inútil? Nossa! Pois é boa a gente falar da mãe, né? Quando você começa a olhar em volta... O Kira, o Deus do Novo Mundo? Cara, Death Note só não é meu top 1 anime porque Naruto pra mim tem um valor muito emocional. Mas eu acho que Death Note foi o anime que mais me diverti assistindo. Se eu fazer minha primeira anotação... Se eu gostaria de dar um Death? Seria um Death, ó. Sim, eu tava assim. Eu acho engraçado pensar que esse é o primeiro anime de muitas pessoas. Hã? Cara, o comecinho de Death Note é perfeito, cara. Perfeito, que é anime bom, velho. Eu nunca pensei que isso funcionaria Mas eu precisava arriscar E comprovar o que eu já deduzia Já que me ajudou eu vou te dizer algo Só transmiti isso aonde cê tá Kira, eu sei que cê tá no Japão Eu acho genial, uma tacada de mestre, velho, na moral. Ele te pegou. Como um jogo de xadrez eu vou formando uma estratégia E vou movendo cada peça pra no fim da checkmate Com a minha inteligência eu vou mantendo... Esse aí é pica. É criminoso que pensa que é divindade Pra você desse poder ninguém pode me derrotar E eu serei a pessoa que não se vai te deter E aí, gente, eu vou ser só um lado... Ele é o lado light E o combate começa e quem for revelado perde Nós veremos até onde você é capaz de chegar Mas se o pai dele não fosse policial Ia ser muito mais difícil saber quem ele é Eu vou caçar você até onde estiver escondido No fim desse jogo você não terá saída E aí, eu juro Ele, eu juro Eu vou fazer essas duas linhas de voz, cara Eu gosto quando parece que ela me penta assim, conversando, sabe? Eu acho uma batalha de rap É a única chance para eu vencer Estudando o poder que esse caderno carrega E a hora que eu já fui, tipo O que eu faria se eu tivesse o Death Note? Eu faria exatamente a mesma coisa que o Kira Só que de uma forma mais boa Só que de uma forma mais boa Se o European Bay está morto, eu me aproximo de novo Letiagami é o momento em que vou me apresentar Vamos ver sua reação, a descobrição da verdade Porque a ação é uma prova pra comprar a minha tese Letiagami, você é um suspeito Eu quero que saiba que eu sou L Só 3% Esse episódio é muito bom Pra mim, o anime inteiro é carregado por esse episódio Eu nem saberia se eu deixasse vencer 7% Quanto mais eu te ajudo, mais seco para meu ser Cheguei a conclusão que te quero no caso A mulher é de quem não dorme há duas semanas Eu adorava a Misa, tá? Mas ela é um pouco chata Mas ele não sabe que eu tô carregando um plano Renunciando o caderno Enquanto nós somos preços Apagando as memórias e que eu sou mesmo queira Aí pra mim aí Eu mandei a estupidez um anime Deu uma desandada ali O aperto de memória do Light Mas é muito bom ainda, é muito bom Com a minha inteligência vão mantendo minha Essa foto do Light com os anos atrás também é muito pico Ai, eu não poderia ter um caderninho desses assim Ai, ia ser cada nome bom, hein? Parece que toda anime tem um cara de cabelo vermelho e azul, né? Que eu sou a verdadeira justiça É que aí que tá A justiça não é matar as pessoas Nesse momento o Kira não lembra que era o Kira, né? Cara, parece que as moças aqui voltaram Tenham menos sem certeza Os dois foram libertados Iremos trabalhar junto para conseguir pegá-los E os aqui, eu te juro, vou te ajudar nesse caso Mano, os caras falam muito rápido Com a edição perfeita e ficam sem surpresa Nossa, eu lembro que na minha escola Tinha uns meninos que imitavam Imitavam ele Ih, ó o pau quebrando, hein? Tá, porra Mas acontece muita coisa, né? É bem sombrio isso aqui também, né? Cara, a gente sai do total, né? Talvez sempre que seja O fato do Shinigami ter matado o Ellie Eu não curti muito da Lara Mas foi mesmo assim uma cena da Lara Ai, eu odeio essa parte É um sorriso e a certeza que eu sou o novo deus do mundo Enquanto os seus olhos fecham a minha missa se completa Não precisei do seu nome para poder te matar Em algum momento no anime é revelado o nome do Ellie? Acho que não, né? Mas é que o Kira se perdeu também, né, pô? Ele é muito perturbadinho, tadinho Nossa! Então é assim que eu rolo com esse set? É isso que eu descobri muito tarde Mas não tem problema Eles vão terminar a MCM É verdade É o Ellie A risada Ai, que medo Gente, que risada maligna Absurdo Novo, Kira Isso aí eu não tô sabendo não, viu? Gostei do violãozinho em mim isso Gostei do violãozinho em mim isso Parece que vai vir uma luz calminha Mas sabendo qual anime é Já achei que não vai ser Aquele dia o caderno caiu em mim Spin-off Death Note, né, mano? E o que falar na brincadeira tem que continuar A tampa do caderninho aí, irmão Ah, então acontece depois Do Kira, no caso Tem anime ou sua mangá? Se eu fizesse igual O que o Kira fez Eu ia acabar mal A tecnologia que temos hoje em dia Ia ser descoberto Ou por bem ou por mal Ah, mas é só esconder Não ia ser descoberto É descoberto Isso é ruim Nisso, né? Ele ficou dois anos com o caderno Sem fazer nada E pra bola ao pano Eu gostei muito desse Muito Ué, teve novo L Teve novo L, teve novo Light Faz sentido Com a maçãzinha Eu vou vender Vai vender Ô, Roberto Isso não parece uma boa ideia Ele só quer grana, foda-se Deus bilhões é muita grana O Trump O cara tem a arma mais valiosa na mão, mano Eu preciso muito ver isso Um quadrilhão Vocês estão pensando em quanto é um quadrilhão, velho? Quanto zero tem ali? Nier foi derrotado O Hulk deve ter ficado muito triste Tipo, pô, não aconteceu nada Eu queria discussão Esse monstro, ele tem uma cara tão feia Dá uma agonia ficar olhando Caraca! Não É... Não é pra procurar, tu não vou, né, moço? Eu não aguentei mais do jeito nenhum dessa música Já sei mais legal Esse refrão é muito bom Esse refrão é muito bom É que irá É que irá É que irá Pelo visto nenhuma Não consegue usar esse caderno Por mais tempo Que esse garoto Caderno é uma verdadeira maldição, eu acho Pela sua mente eu coloco O seu nome no topo Abaixo de Light Ok Bom Não foi mais... Não foi mais pique com Light, né? Vamos concordar aqui Cara, eu gostei, mano Gostei, fazia... Eu vou confessar que faz muito tempo que eu vi da Fnode Então eu não lembrava muito da história Então o primeiro rap me ajudou a lembrar Mas se for escolher entre uma das duas músicas, cara Acho que eu vou na segunda Porque eu não conhecia a história Fiquei a par ali da situação Eu gostei mais do ritmo dela Foi mais do meu estilo Gostei, mano Fiquei interessado com a Ikira Dois raps foram muito bons de escutar Mas o segundo Eu gostei mais do estilo da música Da história em si Porque o primeiro Death Note eu já assisti Agora eu quero assistir a segunda Cara, eu gostei muito da primeira música Mas eu gostei bem mais da segunda Gostei mais do ritmo Gostei mais da arte Meu... Um refrãozinho gostoso que grudou no cérebro Que bom Agora eu vou ter que assistir